O revoar, a gente pode terminar o texto hoje falando o revoar, que é adeus em francês pra quem não sabe, estagiário tá me corrigindo aqui. Estagiário, como é que é? Como é que escreve o revoar? E merci. Então agora vai, 3, 2, 1, EBC em Tóquio, valendo! Salve, salve galera, beleza? O Brasil já igualou a marca histórica de medalhas de ouro numa mesma Paralimpíada em 21. Mesma marca alcançada na histórica campanha de Londres em 2012. Vamos então primeiro falar da seleção brasileira de golbol, que pela primeira vez ganhou a medalha de ouro em Paralimpíadas. Olha, eu até gostaria de falar aqui que o jogo foi uma disputa acirrada e coisa e tal, mas não foi, né? A seleção brasileira dominou a partida e aplicou uma sonora goleada pra cima dos chineses. 7 a 2, mas bem que podia ter sido em cima da Alemanha, né? O Brasil vinha flertando com a medalha dourada desde outras Paralimpíadas, hein? Foi prata em Londres 2012 e bronze na Rio 2016. Agora, finalmente conseguiu subir no lugar mais alto do pódio. Olha aí que maravilha! E agora falando do atletismo, o Brasil segue com a rotina diária de campeões, hein? Teve dobradinha brasileira lá no pódio. O Marco Aurélio Borges garantiu a medalha de bronze no arremesso de peso na classe F57 e fez companhia para o campeão Thiago Paulino. O Thiago, que já é bicampeão e recordista mundial, foi último a fazer o arremesso, fazendo jus ao ditado que diz que os últimos serão os primeiros. Com essa vitória, o atletismo passa a ser o esporte que mais deu medalhas de ouro para o Brasil lá em Tóquio. Foram 9 no total. Em segundo lugar ficou a natação com 8. Só a Carol Santiago levou 3. E é isso, pessoal. Essa é a nossa despedida aqui no EBC em Tóquio. Foi uma jornada de pouco sono, mas muita alegria em ver os nossos atletas paralímpicos voando lá em Tóquio. Agora é hora de ajustar o sono, repor o estoque de café e pedir uma folga para a chefia. Claro, por que não? Beleza? Não? Folga não? Tudo bem. Mas Paris é logo ali, hein? E a gente com certeza, ou quase certeza, volta com o EBC em Paris, quem sabe direto da Champs-Élysées. Já pensou que maravilha, rapaz? Calma, chefe, você tem até 3 anos para pensar no assunto, beleza? Dá um like no vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações. Aproveita também, corre lá no nosso site da Agência Brasil, que é www.agenciabrasil.ebc.com.br. Beleza, galera? Valeu, até a próxima e... O revoar! O revoar! O revoar!